Música Fala rapaziada, beleza? Um fake stream vindos a mais um vídeo E bom pessoal, tamo aqui novamente com a série de Pixelmonster 5.0.1 E olha o danadinho inconveniente que spawnou aqui, velho Então mano, já deixa o like pra gente pegar, mano Depois eu vou mandar os salvos aqui, mas deixa eu pegar Ah, beleza, consegui Então já deixa o like, galera, deixa o like pra gente pegar ele, vai Pelo amor de Deus, mano Já deixa o seu like pra gente conseguir pegar esse cara, mano Beleza, vou dar uma hipnose Não, acerto a hipnose, beleza, dormindo Dormindo, vou dar um Dream Eater Tira a vida Ah, não tirou Não tirou Vou dar um Shadow Ball Vai, boa Vai um Shadow Ball Ai, matou Matou, droga Agora mohou, mano Agora mohou o rolezinho Ah, não, eu pus o T-Man Não era pra ter posto o T-Man Moiou, mano Moiou muito Moiou muito Moiou muito Thunder Wave Paralisou Paralisou, beleza Deus, que bom porque tá noite Vai, galera Vai, galera Deixa o like Deixa o like pra ele entrar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, mais uma ele ficava Holy moly Vai, 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 vai Deus que bom, Deus que bom Vai, fica, pediu pra ficar, ficou Vai galera, deixa o like, deixa o like Por favor, por favor, por favor Ah, ele tá ficando bastante, mano Ele tá ficando bastante, eu não vou dar ataque dragão, mano Porque senão eu vou acabar matando ele, mano Eu acho que eu vou Fugir da luta e vou coisar, mano Eu acho que eu vou fugir da luta e vou E vou atrás dele, porque senão ele vai ficar tomando Sandstorm, mano Sério, eu acho que eu vou fugir da luta Se ele não ficar agora, eu vou fugir da luta, eu acho Vamos ver, vamos ver Ai, porque eu fui Vou tentar mais algumas, mais algumas, ai, mais uma Deus que bom, Deus que bom Vai, 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 vai Fica, 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 fica Fica, 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 fica Fica, 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 fica Tá, eu vou tentar mais uma Ai Ai, meu Beleza, que após, que após, que após Meu Deus, sonou outro Holy, 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 holy Holy, holy, holy Holy, holy, holy Holy, holy Holy, holy, holy Holy, holy, holy Calma, calma, calma Vai, 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 vai Vou ir, vou ir, vou ir, a gente tem que ir atrás dele Meu Deus, mano, espalhou muito lendário já, mano Tipo, foi 3 lendárias, eu falo que aqui é muito fácil, velho Aqui é muito fácil de spawnar, mano Nesse lugarzinho, mano Calma que eu tenho que ir atrás dele agora Por que eu tirei, galera? Por causa do sandstorm do Do tiraniter, velho Aqui, vai, vai, rápido Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Vamos atrás, cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele Cadê ele, cadê o Lug Cadê ele Será que ele deu do spawn, velho Cadê, mano Holy, mano, não é possível Que ele deu do spawn, velho Não é possível que ele deu do spawn já, velho Ah, mano, eu vou chorar Juro que eu vou chorar, mano Será que ele não veio pra cá, não, mano Holy, mano Esse pai ele deu do spawn, tio Nossa Holy, mole, mano Oh, mano Oh, pelo menos eu vou pegar esse cara aqui, mano Eu quero pegar você Ah, mano, eu tô mal bravo Sério, tô muito triste, velho Nossa Por que eu queria muito pegar o Lug Galera Porque tem uma textura, mano Que ele fica parecendo o Shadow Lug Fica muito legal Sério, mano Eu capturei Beleza Nossa, vou ter que esperar nascer novamente, mano Nossa, tio Tá, beleza Então, eu vou esperar nascer aqui, então Nossa Holy, mole Mesmo, mano Nossa, tio Que droga Tá, então eu já volto aqui com você, galera Nossa Não é possível que eu perdi ele, mano Nossa Eu sou muito burro, mano Tá, vai Já volto Galerinha Olha ali quem tá ali Olha ali quem tá ali Olha ali, ó Beat me over Eu vou pegar ele, ó Eu vou tentar Eu vou jogar poucas pokébolas em você, cara Se eu não entrar em algumas Eu vou desistir de você, tá bom? Tá bom? Tá bom? Então vamos lá Hipnose Beleza Shadow Ball Ele vai matar meu Gengar agora Dream Matou Meu Deus do céu, viu? Tá, Dragonite Tá, Thunder Wave Beleza Vou dar um Dragon Rush Aguatei, então Vai Isso Não tirou tanto Beleza Dragon Tail Será que vai tirar muito? Beleza Mais um Mais um Droga, velho Beg Agora Duskball Vou jogar, mano, alguma só Mas não vou ficar aqui Jogando várias pra pegar esse Suicune, não Porque não é um pokémon que eu curto Mas não é um lendário que eu goste, mano Um Suicune Não é um lendário Ó Olha lá Ele é mó chato pra lendário É um dos mais chatos, velho Então provavelmente eu nem vou Ficar muito tempo aqui Capturando ele Eu vou tentar mais umas duas Três pokébolas Se não entrar De boa Vou matar ele Daí já é Eu não gosto muito do Suicune, não Eles podem me xingar Podem falar o que quiser Mas eu não curto ele, mano Eu não curto ele Não acho pokémon forte Ele é lendário Ele é lendário, tá ligado? Eu ia pegar Pelo fato de ele ser lendário Mas lá, mano Não vou ficar aqui esperando 300 anos Pra pegar um Suicune Peguei Eu broke free, mano Qual foi, tio? Qual foi, Suicune, mano? Qual foi, mano? Ficou um monte E agora não vai ficar Nada E aí? Mais duas, mano Mais duas Mais duas Hoje ele para nessa Não vou atacar mais duas Só porque você é lendário, cara Vai, 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 vai Wait, 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 wait É a última Última pokébola Se ele não entrar Tchau, tchau Vou matar você Vai, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Falou, Suicune Falou Falou, Suicune Bom, galerinha Eu fiquei lá há muito tempo E não exponava o Luger Era só aquele lá Que a gente realmente perdeu Mas quando eu achar outro Luger, mano Eu vou fazer ele virar um Shadow Luger, mano Vocês tem noção do que é um Shadow Luger, mano? Aquele Luger é, tipo, todo escuro, mano Ele é muito Zika Mas beleza Bom, cadê minhas plaquinhas? Ah, tá aqui Eu acho que eu põe nesse baú aqui, né? Beleza, aqui Bom, vou pegar aqui quatro pessoas Pra mandar o salve aqui de hoje Pera aí Deixa eu pegar o primeiro aqui Um minutinho, meus amores Um minutinho, um minutinho, um minutinho Bom, lembrando Se você quer aparecer aqui nesse cantinho, galera É só você deixar o like nos vídeos Beleza? Então, mano, deixa o like já no vídeo, beleza? Pra você aparecer aqui, demorou? Bom, vamos pegar aqui do último vídeo Vamos pegar aqui Vamos ver Ah... O Matheus Easy Matheus Easy Beleza O segundo aqui É o... Calma Que cara? Esse cara que eu ia dizer aqui Tá Eduardo Tube Beleza Eduardo Tube Vou mandar quatro hoje Vai, vou mandar quatro hoje Beleza, vai Aqui mais um Beleza Android Gamer Android Gamer X E agora começou na segunda fileirinha nossa aqui, né, galera? Começou na segunda fileirinha nossa Pô, eu tenho que fazer mais plaquinha, mano Ah... Ah... Felipe Henrique Beleza Felipe Henrique Então, nós já estamos aqui, ó Com um cantinho inteiro já, mano Então, começou na segunda Depois a gente pode ampliar mais pra lá, galera Tipo, quando acabar tudo esse espaço aqui A gente pode ampliar pra lá e fazer mais, beleza? Então, mano, se você quer aparecer aqui, mano Não salve a galera aqui, ó Ó Ó a galera aqui que já apareceu, ó Toda a galera que já apareceu aqui, mano É a galera que deixa o like todas as vezes nos vídeos, beleza? Então, mano, é só deixar o like Que é nóis Demorou, galerinha? Bom O que eu quero fazer agora? Eu quero ver, mano Cadê meu PC, mano? Tá aqui, né? Tá aqui Eu quero ver aqueles baltois que eu peguei Se eles são bons Eu peguei dois, não peguei? Eu capturei dois, mano Eu capturei dois Ó, um tá aqui E o outro? Holy, mano Cadê o outro, tio? Ó, só veio um, mano Tá, o status Ele aumenta a defesa Então ele é uma merda, velho É uma bosta Ah, mano Holy moly, mano Aqui, ó Beleza Ah, é uma bosta, velho Os dois são um lixo, mano Tipo, é bom pra ele, mano É como é esse pessoal Pessoal ataque, tá ligado? Tipo, um modesto Um... Sei lá O que é mais especial ataque Então, mano Eu não vou usar ele Eu queria que ele tivesse um pouquinho melhor Mas, infelizmente, não está, né? Mas, tudo bem, né, velho? Bom Eu tava vendo aqui, galerinha, também O meu Gengar, velho Olha isso, mano O meu Gengar Ele aumenta o especial ataque, tá ligado? Bom Eu tava vendo aqui Quanto que ele tem de especial ataque Ele tem um meia... 170 Colocamos assim 170 de especial ataque No level 51 Bom Se eu treinar ele Com aquela power... Eu não sei É um item lá Um item rosinha, tá ligado? Que ele aumenta o especial ataque dos pokémon Se eu treinar ele com isso, mano Até o level 100, mano Ele vai ficar com uns 330 340 Um pouquinho mais, se duvidar, até Uns 350, digamos assim De especial ataque Não, não, não Na verdade, ele vai ficar com uns 330 Ou 240, na verdade Bom Se for ver, galera Um Mewtwo Ele tem 400 e pouco De especial ataque E é um Mewtwo É um dos pokémons mais force psíquico, né, velho Então, velho Ele vai ficar um pokémon muito bom Esse Gengar, mano Sério Ele vai ficar muito OP, mano Então Com certeza Ele vai estar na minha equipe Provavelmente, beleza? Só se o meu Mewtwo For muito OP Se o meu Mewtwo Vier modeste Ou calme Não, calme não Calme acho que é ruim Deixa eu ver a nature A sua nature, velho Ó, o Rash Também é bom, tá ligado? Então, mano Vamos ficar atentos aí Beleza, galera? Bom Então, esse daí foi o vídeo, mano Infelizmente, a gente não conseguiu pegar o Luger, mano Mas quando eu pegar Eu vou transformar ele num Shadow Luger Pra vocês verem Então, mano Fiquem atentos aí Que provavelmente amanhã A gente vai capturar um Shadow Luger Beleza? A gente capturou aqueles dois bautói hoje Então, hoje foi meio produtivozinho Mas, mano Amanhã a gente vai capturar Aqueles coisas, mano Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o like Vou ver aqui embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Aqui embaixo tem todas as minhas Seções sociais Como meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat Também, mano Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Que sai aqui no canal Todos os dias Temos dois, três vídeos no canal Beleza? E é isso aí, galerinha Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E... Um beijo pra vocês Obrigado.